Isso é uma carteira. Ok, neste momento você deve estar aí pensando ou até mesmo cochichando com um colega que acabou de conhecer. Tá, mas a gente sabe o que é uma carteira. E daí? E daí que eu te conto algo que talvez você não saiba ainda. Na verdade, essa é uma carteira muito especial. Você vai encontrá-la despercebida. Em muitos formatos, materiais, em salas variadas, em cidades diversas, junto com outras tantas. A diferença é que ela não é apenas uma mobília presa em uma sala qualquer. Ela é um ponto de partida. Por outro lado, não basta só chegar e ficar sentado nela para a mágica acontecer. Como eu falei antes, esse é apenas o começo. Isso porque o que a faz ser tão diferente é que ela está em um lugar cheio de oportunidades. E algumas dessas oportunidades vão estar justamente do lado de fora da sala de aula. Mais perto ou mais longe. Elas vão estar abertas para todos aqueles que são curiosos, corajosos, criativos, inovadores, sonhadores. Ou seja, todos esses que, assim como você, estão aqui hoje cheios de expectativa para os próximos 3, 4, 5, 6 anos. Será um período belo e cheio de desafios. E você não vai estar sozinho nessa. Você está em uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Destaque em rankings e na história de muita gente. Porque uma universidade é feita de pesquisa, ensino e extensão e, sobretudo, pessoas e sonhos. Ao chegar aqui, você vai encontrar a estrutura. E também aqueles que vão te apoiar nessa jornada de crescimento profissional e humano. Seja em uma sala, em uma biblioteca, em um laboratório, em um café, em uma festa, nas ruas da cidade. Essa é uma universidade que é importante não só pelo que acontece dentro de seus muros, mas, principalmente, pelo que ela é para o mundo. E agora você faz parte desse grande projeto. O de fazer a diferença. Difícil imaginar tudo isso olhando para um simples móvel? Talvez. Mas você precisa se lembrar. Essa é uma carteira muito especial porque ela é um ponto de partida. E, a partir de agora, os seus sonhos também começam a ser realizados. Seja bem-vindo à Unicentro. Seja bem-vindo à Unicentro. A questão do Bi fight woundão. A questão do biologia. Essheimo do Biologia.